The Point Morumbi, além de ser um super apartamento de três dormitórios, a boa notícia é o seguinte, você pode mudar agora, certo Marcos? Acabou de ficar pronto, prontinho pra morar. Vá conhecer, lá tem um apartamento decorado, você vai ver que tem tudo o que você imaginou, de segurança, lazer e um alto acabamento, né? Sem dúvida, o melhor acabamento e o melhor preço da região também. Pra quem está na região, quer morar muito bem, olha, você descer na Avenida Giovanni Grom, que altura que é? A altura do número 6300, é atrás da concessionária da Mercedes-Benz. Ali perto você tem shopping, jardim sul, tem hipermercados, os melhores colégios da região estão ali, né? A infraestrutura completa na porta, ali tem tudo. Apartamento de três dormitórios, uma suíte. Uma suíte, sala dos ambientes, terraço e duas vagas na garagem. O lazer tem piscina, adulto infantil, playground, churrasqueira, quadra poliesportiva, salão de festa, salão de jogos, tem tudo. Segurança completa e um preço pra você aproveitar nesse final de semana, já fechar negócio, já começar a mudança, né? O preço é imbatível, o preço a partir de 106 mil reais e não é aquele preço pra primeiro andar não. Vou dar um exemplo, por exemplo, apartamento 84 ou 74, 106 mil reais, agora é promocional. Olha que bacana, oitavo andar você vai pagar a partir de 106 mil reais e aí você vai negociar. Você quer negociar, por exemplo, com o seu carro, você aceita carro? Até domingo só, estamos aceitando o carro como entrada. Você pode entrar aí, fechar o negócio com o seu carro, você pode estudar outras maneiras, pode ser com o financiamento bancário, né? Pode fazer bancário, usando o fundo de garantia, pode ser direto com a construtora, depende das quantas horas vamos estudar, é só bater um papo com o corretor. Mude agora, quem chegar primeiro vai escolher a unidade e vai morar muito bem. E claro, com todo o acabamento que você procura num apartamento no Morumbi. The Point, o endereço é? Rua Alexandre Arquipempo, número 175, no Morumbi. Bom, incorporação, construção e vendas? Tudo em Bigus. Para informações, qual o telefone? 3-7-4-6-5-4-6-4. Nesse final de semana, pega a família e vá conhecer o seu próximo apartamento.